Oi, oi, foletes! E aí, beleza? A receita de hoje é um pastel delicioso. Me diz quem é que não gosta de pastel? Ah, pastel tem que ter o quê também? Caldo de cana. Caldo de cana a gente não tem em casa, mas pastel a gente dá o nosso jeito. E esse pastel tá muito especial porque é super fácil de fazer e você só vai precisar de 3 ingredientes. 3, 3, 3 ingredientes. 3 reais? 3 reais não. 3 ingredientes. Só que pra essa receita dar certo e ficar muito mais gostosa, você que é novo por aqui tem que chegar se inscrevendo, pô. Se inscreve no canal pra ficar por dentro dessas gostosuras e clica no sininho. Clica não, toca no sininho. Clica, toca, faz o que você quiser pra ativar essas notificações e não perder nadinha. Combinado? Agora sim, chega de conversinha, partiu receitinha. Numa tigela você vai acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo com 1 caixinha de creme de leite. E eu sempre uso 1 xícara medidora e ela tem 240 ml. Aí você vai mexer, 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 tudo muito bem. Ih, parou, 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 parou porque eu esqueci de colocar o sal. O sal é a gosto, mas dá mais ou menos 1 colher de chá, por aí. Mas aí vai do seu gosto. Aí você vai mexer, 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 mexer com a espátula até não dar mais. Aí você vai, ó, mão na massa, mão na massa e sempre mexendo até ela virar uma bolinha. A massa fica muito gostosinha e super cheirosa. E é muito fácil. E ela vira uma bolinha muito fácil e rápido. Bolinha formada, tudo junto e misturado. Agora você vai colocar um pouquinho de farinha na bancada, porque a gente vai abrir a massa. E a farinha vai ajudar a não grudar. Aí você espalha bem a farinha aí pela bancada, pega a sua massa e vai abrindo um pouquinho com a mão. Depois você vai pegar um rolo de macarrão, ou uma garrafa, ou um copo, qualquer coisa. Se você não tiver o rolo de macarrão, não é desculpa. Não é muito populete por sinal, né? Aí você abre, abre, abre até a massa ficar bem fininha. E esticou tanto! E olha o tamanho que ficou a nossa massa! Agora pra cortar, eu vou usar um potinho redondo. Mas você pode cortar com a faca também, pra ele ficar quadradinho. Pode usar um copo. E aí você vai cortando, cortando, cortando. Passa um pouquinho de farinha por cima, pra massa não ressecar e não grudar muito. Passa a farinha dos dois lados, pra ele não grudar. Aí depois é só colocar os discos numa forma coberta com pano de prato, pra ele não ressecar. Com o restante da massa, é só você juntar e abrir de novo, pra fazer outro disquinho. Já aproveita pra compartilhar esse vídeo com um amigo, uma pessoa especial, que vai fazer esse pastel pra você. E tadam! Massa pronta! Agora é só rechear. Eu vou rechear com carne moída, que era o que eu tinha na geladeira. Mas eu sempre fico na dúvida cruel na hora de escolher o meu pastel. Eu nunca sei se eu escolho de carne ou de queijo. Comenta aqui embaixo se você gosta de carne ou de queijo. Se você gosta de pastel de carne, comenta a hashtag pasteldecarne. Se você prefere pastel de queijo, comenta a hashtag pasteldequeijo. Colocou o recheio, aí agora você vai pressionar bem e vai fechando o pastel com a ponta do dedo. E depois, um clássico garfinho, né? Você vai, ó, tec, 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 tec no garfinho, pra dar aquele toque especial e garantir que o pastel não vai abrir. E olha que lindo que ele ficou! Conforme você vai fazendo, você deixa todos bonitinhos na forma, coberto com um pano de prato. Coloca o óleo pra esquentar e uma dica legal é você pegar um pouquinho da massa, uma bolinha, e colocar no óleo. Quando a massa subir, é que o óleo tá quente. Ou então também tem aquela dica do palito. Coloca o palitinho de pósforo, ele acendeu, tá pronto. Agora é só colocar o pastel e esperar ele ficar bem douradinho. E olha quem tá pronto, nosso pastel! Agora é só você colocar num pratinho com papel toalha pra absorver a gordura e tá pronto! É só aproveitar! Ficou super crocante, muito gostoso. Não está perdendo em nada pra aquele pastel de feira que a gente ama. E é muito mais fácil de fazer. E agora chegou a hora da maldade. A gente ia fazer passar muita vontade. Agora eu te pergunto como é que ficou esse pastel. Uma delícia! Então, ó, joga o dedo pro alto e canta comigo! Que delícia! Que delícia! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.